Boa noite, amados irmãos. Maravilha podermos estar juntos aqui, orar pelos nossos irmãos, e não só pelos nossos irmãos, mas pelo povo ucraniano. E para que Deus intervenha. Deus quer que a gente ore. Não sabemos o que Ele fará, mas Ele quer que a gente ore. Ele bem o sabe, o que Ele fará certamente. Irmãos, hoje me foi dado um tema para trabalhar nesta reunião, e o tema é homens de honra. Homens de honra. Serve para você também, viu, Viviane? Homens, mulheres de honra, serve para cada um de nós. Temos a presença da Viviane hoje aqui, mas nenhuma esposa, mas serve para você. Dá para aplicar tranquilamente. Pensando nisso, para esse momento devocional, esse momento que conversaremos sobre esse assunto, pensei em alguns textos que poderíamos trabalhar, mas o texto que, de fato, eu quis trabalhar com os irmãos se encontra uma carta depois da que o Tiago leu, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Abram lá. Temos um texto grande aqui para ler. O Tiago já liu um capítulo inteiro, leremos mais um capítulo, mas como eu costumo dizer, a melhor parte da pregação é a leitura da palavra. Não tem como o pregador errar, né? Só ler. E a palavra do Senhor inspirada. Então, leremos capítulo 3, a partir do verso 1, até o capítulo 4, verso 6. Ok? Farei a leitura. Peço que os irmãos prestem bastante atenção para depois aplicarmos algumas verdades desse texto para esse tema nosso. Homens de honra. Você é um homem de honra? Você quer ser um homem de honra? Esse texto nos ensina muito sobre isso. Então, farei a leitura. Prestem bastante atenção. Olha o que diz o texto. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão laciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viviais nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vós falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitra em vós, coração, a qual também foste amados em um só corpo, e seja agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vós, coração, e tudo o que fizerde, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém do Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tem de Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber, diz, como deveis responder a cada um. até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, pela Tua palavra preciosa, maravilhosa, que fala aos nossos corações. O nosso clamor a Deus é que o Senhor nos ajude a compreender melhor este texto e aplicá-lo às nossas vidas para que nós que estamos aqui, Pai, sejamos moldados pelo Senhor para sermos homens de honra, mulheres de honra, Pai, povo do Senhor que honra o Senhor a Deus e vive de maneira honrada. Seja conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu sei que aqui tem alguns militares, e a pergunta que eu faço é a seguinte, vocês sabem o que é uma medalha de honra? medalha de honra. Já ouviram falar desse termo? O Anderson é medalhista, já deve ter ganhado umas medalhas de honra lá no bombeiro. Mas medalha de honra, irmãos, é a maior condecoração militar premiada nos Estados Unidos. É a maior condecoração. Ela é entregue pelo presidente em nome do Congresso. Quando o militar é condecorado, que entrega ao presidente, a autoridade máxima do país é quem entrega em nome do Congresso. É isso que acontece. Lá nos Estados Unidos, outros países também aderem a essa ideia de medalha de honra, mas é interessante. E é dada para militares. E é interessante que essa medalha é otorgada a um integrante, tem que ser de uma das forças armadas dos Estados Unidos, é para eles que pode ser dada essa medalha. e é alguém que se distinga de maneira notável, irmãos, de maneira notável por bravura e coragem, com o risco da própria vida acima do dever, enquanto é engajado em ação contra um inimigo dos Estados Unidos. É dessa maneira que eles premiam uma medalha de honra a alguém. Tem que fazer algo que é notável, um ato de bravura, um ato de destaque. A primeira medalha de honra foi dada lá na chamada Guerra da Secessão, quando ela estava acontecendo, em 1863. A partir de então, vários militares passaram a ser premiados por esses atos de bravura. Os condecorados têm direito a diversos privilégios e eles passam a ser reconhecidos pela medalha de honra que eles receberam. Quando tem um ato público e eles estão presentes, eles levam lá a medalhinha deles. Aquilo traz reconhecimento, o nome deles tem destaque e as pessoas olham para eles e falam, esses são homens de honra, esses são homens de honra. De fato, irmãos, se pararmos para pensar, esses atos de bravura são de fazer com que o admiremos, admiremos essas pessoas. Não são todas que têm essa coragem, essa bravura. Entretanto, quando eu olho para as Escrituras, as Escrituras mostram algo um pouco diferente para nós. Para nós que queremos ser homens cristãos, mulher cristã, de honra, a Escritura nos mostra algo um pouco diferente. As pessoas têm o costume de olhar e até querem serem honradas por algo notável que elas fazem, algo de destaque, algo de reconhecimento. Mas as Escrituras, não necessariamente você precisa ter esse grande reconhecimento. E eu digo para vocês, eu queria que vocês gravassem isso, é mais fácil você ser um homem de honra diante das multidões do que ser um homem de honra diante das pessoas que convivem com você no dia a dia. Gravem isso, irmãos. É mais fácil você ser um homem de honra por um ato diante das multidões do que ser um homem de honra nos atos do dia a dia às pessoas que convivem com você. E ser um cristão, um homem de honra cristão diz respeito mais aos atos do dia a dia, às pessoas que você convive. E é justamente sobre isso que esse texto vai falar para a gente, ele vai mostrar para nós. Irmãos, para contextualizar esta carta aqui para vocês, para vocês entenderem do que Paulo está dizendo. Paulo escreve essa carta e quando ele escreve essa carta havia alguns desvios doutrinários que estavam adentrando a igreja de Colossos. E esses desvios eram uma mistura de filosofia grega com judaísmo. A filosofia grega ela trazia alguns aspectos de adoração aos astros, a anjos. O judaísmo aguarda de festas, de dias, de dietas alimentares que fazendo essas coisas você se tornaria de certa maneira notável e você teria lugar de destaque e você sim seria alguém de respeito, alguém que estava fazendo a coisa certa. E Paulo ele vem para tratar isso. E no tratamento de Paulo nos primeiros capítulos ele mostra, irmãos, que Cristo é supremo e superior a todas essas coisas e ele é suficiente para a salvação. Ele está acima de qualquer poder ou dos poderes que esses falsos mestres traziam como meio para a salvação ou qualquer prática ascética, qualquer prática judaica que fosse praticada para alcançar a salvação. Cristo era suficiente, não precisava dessas coisas e ele era superior a todas essas coisas. O apóstolo Paulo vem mostrar que Cristo é o cabeça da criação e o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo mostra que Cristo é suficiente para trazer para cada um de nós cristãos plenitude de vida. Nós não precisamos de outra coisa para termos plenitude de vida. E nos dois primeiros capítulos da carta ele trabalha essa questão doutrinária mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo. Então, a partir do capítulo 3 e isso era um costume de Paulo ele trabalha questões mais práticas diante dessa verdade de que Cristo é supremo de que Cristo é suficiente para a nossa salvação e é nele que devemos nos apoiar ele se deu por nós ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor se ele fez isso se ele fez isso e agora somos dele estamos unidos a ele Paulo vem dizer agora vivam dessa maneira e a partir do capítulo 3 então, irmãos até o versículo 6 do capítulo 4 que lemos Paulo vai mostrar como deve ser a nossa vida em Cristo a prática da nossa vida em Cristo como ela deve ser e é justamente essa prática da vida em Cristo que faz de cada um de nós homens de honra essa prática que faz de nós homens de honra não é um grande ato heróico essa prática que no dia a dia no cotidiano e nós vamos ver isso e é honrados irmãos nós nos tornamos homens honrados homens de honra diante de Deus e não da sociedade ainda que a sociedade olhe para nós e fale esse é um homem comum esse Anders homem comum mas é para Deus que nós devemos querer ser homens de honra e esse texto vai mostrar isso para nós então, irmãos olhem novamente para o texto vou passar de maneira rápida não vou trabalhar todos os detalhes do texto porque é um texto grande e eu não quero prender os irmãos aqui o dia inteiro a noite inteira mas a primeira coisa que o texto mostra para nós é que nós estamos unidos a Cristo nós estamos unidos a Cristo isso nós vemos dos versos 1 verso 1 ao verso 4 nós fomos unidos a Cristo portanto se fossem ressuscitados vocês morreram para este mundo vocês morreram para o pecado vocês morreram para vocês mesmos e foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem agora as coisas lá do alto as coisas de Cristo as coisas que são vistas com bons olhos pelo próprio Cristo isso não quer dizer que a gente não vai viver a vida nessa terra até porque o texto vai mostrar para nós o contrário a gente deve viver de maneira honrada nessa terra a gente não vai precisar deixar de trabalhar não vai precisar deixar de trazer o sustento para casa nos divertir nós podemos fazer tudo isso mas o que deve reger a nossa mentalidade os nossos pensamentos são as coisas lá do alto as coisas do Senhor ele diz isso para nós pensar nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo quer a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória nossa vida irmãos nós já temos vida em Cristo mas não de maneira plena quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda nós também seremos manifestados na vida plena que ele nos dá e se nós queremos ser homens de honra devemos olhar para esse dia e viver neste mundo olhando para o autor e consumador da nossa fé pensando nas coisas do alto e como de fato vivemos para honrar esse Senhor que deu a vida por nós você quer ser um homem de honra? lembre-se você está unido a Cristo tenha a mente de Cristo pense nas coisas lá do alto não fique apegado e preso às coisas dessa terra não pense como um ímpio mundano que vive neste mundo para si próprio e para esse mundo não viva para o Senhor esse é o primeiro ponto essa é a primeira verdade que a gente trabalha eu não fiz uma grande divisão homilética mas essa é a primeira verdade queremos ser homens de honra pense nas coisas lá do alto vivam para o Senhor sabendo que estamos unidos a Ele mas o texto continua irmãos o texto mostra para nós a morte da nossa da nossa antiga natureza da nossa antiga humanidade Ele diz o seguinte a partir do verso 5 até o verso 9 fazei pois morrer a vossa natureza terrena Ele vai falar prostituição impureza lasciva paixão lasciva desejo maligno navareza que é a idolatria e Ele continua trabalhando irmãos entendam uma coisa se nós estamos unidos a Cristo e queremos ser homens de honra nós precisamos lutar seriamente contra o pecado não deve haver espaço para o pecado na nossa vida nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza nossa velha natureza por assim dizer ela morreu de uma vez por todas mas ainda há resquícios do pecado em nós que nós devemos fazer morrer diariamente nós temos que lutar seriamente o pecado é sério irmãos não dá para brincar com o pecado nós não vamos ser homens de honra se brincarmos com o pecado e por isso que é mais difícil ser homem de honra no dia a dia do que num ato só diante das multidões porque uma pessoa pode ser condecorada com a medalha de honra e ser um grande promíscuo um adúltero uma pessoa pode ser o melhor médico de Brasília o melhor cirurgião o melhor neurocirurgião ser condecorado reconhecido diante da mídia e ser um mentiroso ser um caluniador ser alguém corrupto tem como tem como ser um dos melhores advogados da OAB aqui no Brasil e ser alguém que desonra o Senhor com os seus atos no dia a dia vocês percebem diante do Senhor uma pessoa dessa jamais vai ser vista como alguém de honra e nós queremos ser homens de honra antes de tudo diante do Senhor é diante do Senhor e para isso precisamos lutar contra o pecado não devemos dar vazão para o pecado ai irmãos poderia citar tantas coisas aqui tantas aplicações talvez uma delas que até tem a ver com uma das nossas salas de escola dominical é a tecnologia tecnologia é uma benção para as nossas vidas se soubermos usar porque ela também pode ser uma grande maldição irmãos estou aqui maioria homem tem ali a Viviane não tem problema eu dizer isso mas irmãos o celular o computador as telas a própria TV como tem feito homens caírem homens e mulheres caírem grandemente às vezes a gente acha que é problema de adolescente celular não é e a gente sabe do que eu estou falando aqui se nós queremos ser homens de honra precisamos lutar fazer morrer a nossa natureza nos despia a ideia aqui de despia é como tirar uma roupa tira a roupa velha a roupa suja deve ser tirada é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui temos que lutar contra o pecado da avareza dinheiro é uma outra coisa que mexe com a gente sem perceber quando nos damos conta estamos idolatrando dinheiro achando que ele vai ser a solução para a nossa vida vivendo em função do dinheiro vivendo em função de promoções por causa do dinheiro não por causa de vocação quantas pessoas jovens talvez fazem faculdade não pensando naquilo que Deus os vocacionou mas no dinheiro que vão ganhar prestam um concurso pensando no dinheiro que vão ganhar não em vocação temos que ter cuidado poderia citar outros exemplos mas nós precisamos lutar contra o pecado verso 6 ele diz verso 8 agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto ira, indignação maldade, maledicência linguagem obscena irmãos precisamos nos despir como ele diz no verso 9 do velho homem e os seus feitos queremos ser homens mulheres de honra precisamos lutar contra o pecado não podemos brincar e conviver com o pecado como se nada estivesse acontecendo então além de pensar nas coisas do lado alto entender que estamos unidos a Cristo pensar com a mente de Cristo devemos também lutar contra o pecado lutar fortemente armado com as armas espirituais que o Senhor nos dá e nos despir dessa roupa suja mas se por um lado nós devemos nos despir da roupa suja devemos nos revestir com uma nova roupagem é o termo é a expressão que Paulo vai usar ele diz e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou louvado seja Deus verso 10 irmãos se por um lado para sermos homens de honra devemos nos despir da roupa suja devemos nos revestir agora da roupa limpa a roupa que o Senhor nos dá para viver vida de santidade devemos ser santos irmãos devemos viver uma nova vida para o pleno conhecimento conhecer o Senhor a sua vontade e viver essa vontade devemos ser sermos refeitos isso é o que o processo de santificação faz a imagem daquele que nos criou a imagem de Cristo se com o pecado no Éden nossa imagem foi manchada nos tornamos totalmente depravados e essa imagem de Cristo em nós foi manchada e nos tornamos pecadores por natureza inclinados para o mal quando entendemos o que Cristo fez somos justificados regenerados agora entramos no processo de santificação e à medida que somos santificados estamos sendo refeitos a imagem daquele que nos criou essa imagem que foi quebrada os capos quebrados vão sendo juntados nós vamos sendo refeitos de fato seremos como ele é um dia mas à medida que caminhamos devemos ser cada vez mais parecidos isso é santificação e homens honrados homens cristãos verdadeiramente homens de honra devem buscar a santificação devem se revestir deste novo homem ele continua dizendo verso 12 revestir-vos pois como eleitos de Deus nós somos ou não somos eleitos se somos isso vai ser evidenciado no nosso revestimento vamos lutar para sermos santos vamos nos dedicar para sermos santos eleitos de Deus santos ele diz e amados de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade ele começa a falar de características de virtudes que devem ser vividas por nós cristãos e vivendo essas virtudes seremos homens de honra diante de Deus você é cheio de ternos afetos de misericórdia você é compassivo você sente compaixão das pessoas pode ser que muita gente diga por aí que ser compassivo é um ato de fraqueza é um sinal de fraqueza ai irmãos tem alguém mais compassivo do que o nosso salvador Jesus tem alguém mais compassivo do que ele tem alguém que tem mais misericórdia esse é um atributo dele e todos os atributos de Deus que ele compartilha conosco nele é diferente porque ele tem inteireza plenitude destes atributos ele é misericordioso nós devemos ser misericordiosos ele é bondoso nós devemos ser bondosos você é bondoso no seu dia a dia com as pessoas que você se relaciona as pessoas veem sinal de bondade na sua vida você é humilde ou um soberbo o humilde é alguém que não é cheio de si esse é o soberbo cheio de si mesmo o humilde ele se esvazia o humilde é servo o humilde pensa no outro antes dele você é humilde o nosso senhor foi humilde a ponto de dar a própria vida por nós de se esvaziar de se fazer o homem dar a vida por nós nós devemos ser humildes devemos ser mansos devemos ser longânimos ou seja pacientes e aí ele continua dizendo suportai os uns aos outros e aqui eu entendo que o termo suportai tem a ver com o que ele fala antes de ser longânimo e o que ele fala depois de perdoar suportar é aguentar mesmo você vai ter irmão difícil mas você deve aguentar suportar se Deus é paciente longânimo para conosco que falhamos tanto nós devemos ser uns com os outros também suportar uns aos outros perdoando mutuamente uns aos outros devemos nos perdoar você é alguém ferido demais que não consegue perdoar cheio de amargura quando alguém fere você por ser cheio de si mesmo o soberbo ele não perdoa mas o humilde ele perdoa o manso o longânimo ele perdoa o que parece com o senhor jesus ele perdoa porque o senhor jesus nos perdoou ele diz ainda caso alguém tenha motivo de queixa contra outra assim como o senhor vos perdoou assim também perdoai vós acima de tudo isso porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição você quer pegar todas essas virtudes e fazer com que elas vamos dizer assim sejam completas completadas o vínculo o vínculo é algo que liga uma coisa a outra então se queremos de fato sermos perfeitos devemos pegar todas essas virtudes e por meio do amor fazer com que elas sejam completas completadas porque essas virtudes sem amor não importa nós não vamos praticar elas essa é a verdade devemos ser homens mulheres que honram ou que amam melhor dizendo que amam como o senhor nos amou a bíblia diz que deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores isso é amor amor é doação como diz o apóstolo paulo personificando o senhor como o amor ele diz que o amor é paciente longânico o amor tudo sofre o amor tudo suporta o amor é abnegado irmãos isso é amar nós devemos ser esses que se doam que amam uns pelos outros amam o senhor se doam pelo senhor dão a vida para o senhor e assim seremos homens de honra seja a paz de cristo árbitro em vosso coração a qual também for chamados em um só corpo e ser desagradecidos a paz de cristo deve nos governar o fato de termos sido reconciliados com deus essa é a paz de cristo nós somos reconciliados se antes éramos filhos da ira agora somos filhos de deus amados essa é a paz maior paz que o mundo não pode nos dar nós recebemos essa é a paz de cristo por causa do que ele fez recebemos essa paz e essa paz deve governar o nosso coração se alguém nos ofende nós não nos sentiremos tão ofendidos assim porque a paz de cristo nos governa se é para se doar e a paz de cristo é que está nos governando vamos nos doar vamos conseguir não pensar só em nós mesmos isso é o que a paz de cristo faz em nós a paz de cristo é que essa paz que o senhor nos deu e que todos nós agora somos alvos e temos é que nos faz um socorro povo de deus e ele ainda continua habite ricamente em vós a palavra de cristo ai irmãos eu considero aqui um dos pontos chaves desse texto que é somente com a palavra habitando ricamente em nós que vamos conseguir viver essas virtudes vamos conseguir nos despir do pecado vamos conseguir nos revestir do novo homem vamos conseguir amar vamos conseguir viver com a paz de cristo sendo árbitra dos nossos corações nos conduzindo sendo crivo para as nossas ações a palavra de de deus tem que habitar ricamente em nós ai irmãos e sempre que eu falo desse assunto sobre a palavra de deus sobre nos enchermos dela me vem a pergunta e eu não posso deixar de repetir como tem sido a sua vida no que diz respeito ao estudo da palavra você se dedica nisso será que você prioriza uma série de outras coisas no seu dia como ganhar dinheiro trabalhar o que não é ilícito você deve fazer mesmo você deve sustentar a sua família deve assumir suas responsabilidades com sua família com seus familiares com seu trabalho mas antes de tudo nós devemos priorizar o enchimento da palavra de deus à medida que nos enchemos da palavra nós somos enchidos do espírito somos enchidos do espírito nosso eu é mortificado e cristo passa a viver em nós por meio da sua palavra ela tem que ser prioridade irmão se queremos ser homens de honra ou melhor eu diria que nenhum de nós vai conseguir ser um homem ou uma mulher de honra se a palavra de deus não habitar ricamente em nós por isso ela deve ser uma prioridade lute arrume tempo priorize o estudo da palavra do senhor é o que vai fazer que consigamos pela graça de deus ser homens mulheres de honra e ele continua dizendo instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente se a palavra não habitar como eu vou instruir vou instruir com meu próprio raciocínio tolo vão limitado é com a palavra que a gente aconselha uns aos outros que nos aconselhamos instruímos mutuamente e essa inclusive é uma tarefa nossa como homens cristãos de nos instruir nós não fomos feitos para ser uma ilha devemos caminhar juntos nos instruir nos aconselhar homens mais velhos quem é o rapaz mais jovem que você está caminhando aconselhando instruindo discipulando devemos fazer isso palavra de deus isso é ser um homem honrado não para o mundo mas para o próprio deus e para nós basta sermos homens de honras para o senhor e ele continua dizendo em toda sabedoria louvando a deus com salmos hinos e cânticos nós somos um povo que louva que é grato tem o coração grato ao senhor é o que faz que o louvor brote do nosso coração não só aqui num culto mas na vida nós devemos ser o povo que louva e tudo que fizer seja em palavra seja em ação fazeio em nome do senhor jesus dando por ele graças a deus pai tudo que fizermos irmão seja para o senhor olha só que interessante nós queremos ser homens de honra não é verdade estamos estudando sobre ser um homem de honra nessas virtudes ações despojamento revestimento união com cristo que diz respeito as nossas ações do dia a dia mas queremos ser homens de honra nós não devemos buscar honra para nós mesmos tudo o que fizermos inclusive nos caracteriza dentro do nosso tema como homens de honra não é para a nossa honra é para a honra do senhor é para a glória dele que nós fazemos nós vivemos para ele e viver para ele ironicamente é o que nos torna homens mulheres de honra o texto nos instrui essa é a vida vivida no senhor e aí irmãos para caminhar para avançarmos mais o apóstolo Paulo agora começa a falar de relacionamentos relacionamentos nós devemos ser homens de honra e viver em Cristo nos nossos relacionamentos essa nova vida deve ser repercutida no dia a dia com as pessoas que se relacionam conosco ele diz esposa seja submissa ao próprio marido como convém ao senhor vivi seja submissa ao Samuel eu não sei eu nem sabia que iam gravar mas se alguma mulher está assistindo seja submissa ao seu marido enquanto ele é submissa ao senhor enquanto ele está cheio da palavra vivendo para a honra e glória do senhor seja submissa é bom ser submissa esse mundo diz o contrário esse mundo diz o contrário mas assim como nós nos submetemos ao senhor prazerosamente se submeter ao marido deve ser um prazer quando ele está vivendo de acordo com as escrituras não caiamos nas falácias desse mundo que diz o contrário maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura homens querem ser homens de honra pessoa que mais deve evidenciar isso você seja um homem de honra deve evidenciar o seu amor essas virtudes é sua esposa que você vive todos os dias ame a mulher que dorme com você todos os dias ame a mulher que você fez uma aliança como já disse é fácil num ato só ser reconhecido por multidões o difícil é no dia a dia nossa esposa nos conhece enquanto eu estudava esse texto ontem conversando com minha esposa eu pedi perdão pra ela eu falei eu me envergonho porque eu preciso buscar ser um homem de honra quantas vezes eu não falho com o culto doméstico lá em casa eu estou amando ela quando eu estou fazendo isso quantas vezes eu deixo de pastorear ela minha casa eu não estou sendo um homem de honra quando eu estou fazendo isso quantas vezes eu deixo de me sacrificar não com uma bala no peito me lançando na frente de uma bala pra morrer por ela mas no dia a dia abrindo mão do meu conforto por ela quantas vezes irmãos nós vivemos assim mas isso não é ser um homem honrado nós devemos amar amar nossa esposa nos doar por ela por elas nos entregar sermos abnegados pra servi-las isso é amor não tratarmos elas com amarguras com dureza essa é uma característica muito forte na humanidade os homens tratarem mulheres com amargura com dureza com aspereza não não é assim que devemos tratar elas são o vaso mais frágil como disse Tiago ou melhor Pedro na sua carta nós devemos tratar com todo carinho o Senhor nos deu pra cuidar filhos em tudo obedecer a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor percebe coisas do dia a dia os relacionamentos esposa e esposa pai e filhos pais não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados devemos cuidar dos nossos filhos pastorear eles também instruí-los discipulá-los aí ele vem pros servos servos obedecem tudo a vosso Senhor segundo a carne ou seja o Senhor humanamente falando seu patrão aplicando já pra nós respeite seu patrão sirva ele mas sirva ele não como quem serve a homens mas como quem serve a Deus ao Senhor Jesus é assim que devemos servir devemos servir e fazer o nosso trabalho no nosso serviço não somente quando o patrão está de olho não somente quando você é cobrado mas fazer como quem faz pro Senhor que te vê o tempo todo isso é ser um homem honrado é ser honesto no trabalho é fazer o trabalho como deve ser feito é não sair antes do horário cumprir o seu horário é servir no que você tem que servir não querer ter privilégios não ser corrupto no trabalho é assim que devemos servir se você é um servidor você tem alguém sobre sobre você sirva-o como quem serve ao Senhor faça o seu trabalho da melhor maneira possível isso você vai estar sendo um homem uma mulher honrados e aí também tem instrução lá no final no capítulo 4 verso 1 para os patrões aplicando pra nós se você tem subordinados olhe bem pra esse texto senhores tratai vossos servos com justiça e com equidade certo de que também vós tem de Senhor no céu você não é o Senhor todo poderoso todos nós temos um Senhor sobre nossa sobre nossa cabeça nós estamos sob a sua autoridade nós estamos sempre debaixo dos seus olhos ele está vendo como estamos tratando uns aos outros como tratamos aqueles que são subordinados a nós devemos tratar com honra devemos tratar com equidade com igualdade não fazer acepção é assim que devemos tratar e nisso as pessoas vão vendo algo diferente em nós é nisso que vamos nos tornando homens honrados é no dia a dia é no cotidiano é quando ninguém está vendo irmãos é quando as câmeras estão desligadas é quando estamos com as pessoas que estão convivendo conosco o dia todo isso é que nos faz homens de honra diante de Deus que vê o tempo todo que estamos fazendo como estamos procedendo e aí ele continua verso 2 do capítulo 4 perseverai na oração vigiando com ações de graça você é um homem de oração já falamos aqui da leitura da palavra e oração você ora se você não ora sabe o que você está dizendo na prática eu não dependo do Senhor eu dependo de mim mesmo eu dependo das minhas próprias forças eu dependo do meu braço eu consigo é isso que você está dizendo eu não preciso do Senhor homens de honra irmãos reconhecem a sua fraqueza nós somos fracos nós somos limitados dependentes e dependemos daquele que é todo poderoso daquele que tem todo o poder do onipotente isso é ser honrado é depender do Senhor é caminharmos em oração orarmos como oramos hoje aqui juntos sempre que pudermos estar juntos para orar orarmos mas orarmos também quando a porta do nosso quarto está fechada dobrar o nosso joelho nós em secreto com o nosso Deus todos os dias ah tem muita coisa para fazer Luciano não dá tempo de orar enquanto temos muita coisa para fazer é que devemos orar mais para que o Senhor seja conosco em cada ato que vamos realizar cada atividade devemos ser homens e mulheres de oração irmãos isso é ser honrado diante de Deus e aí o texto ainda continua Paulo pede súplicas em relação a evangelização a pregação da palavra verso 5 ele diz portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades ele está falando no contexto de pregação devemos ser sábios na nossa maneira de falar o que ele vai dizer no verso 6 a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saberes como deveis responder a cada um meus irmãos não devemos escandalizar as pessoas por nossas ações pela nossa maneira de falar se o conteúdo escandalizar nas nossas conversas aí é outra coisa se estamos falando das escrituras mas agora pela nossa maneira não podemos escandalizar e fazer com que portas sejam fechadas e nós percamos a oportunidade de pregar o evangelho devemos tratar as pessoas e dar um testemunho tal que as portas se abram com sabedoria saibamos falar e aqui eu faço até mais uma aplicação que está no texto queremos honrar o senhor viver essa nova vida o que nós estamos chamando de uma vida honrada diante de Deus sermos homens e mulheres de honra preguem a palavra criem as oportunidades viva de tal maneira que as oportunidades surjam e não perca as oportunidades fale do senhor isso é ser honrado até porque ele nos mandou pregar é o mandamento do senhor que preguemos diante disso tudo texto grande né irmãos texto grande mas com várias verdades eu poderia trabalhar cada uma delas por grande tempo aqui nos seus detalhes mas não vem ao caso mas o que eu quero mostrar para os irmãos queremos ser homens de honras para Deus e não para a sociedade é no dia a dia é todo dia todo dia lembrando que estamos unidos ao senhor pensando nas coisas do alto é nos despindo do velho homem lutando contra o pecado com seriedade é nos revestindo do novo homem é tendo essas virtudes que são virtudes que apontam para Cristo são virtudes dele que nós devemos viver sermos refeitos à imagem dele é sermos habitados ricamente pela sua palavra é sermos homens e mulheres de oração é tratarmos aqueles que estão no nosso dia a dia com amor com abnegação com serviço como quem serve ao senhor é criarmos as oportunidades sermos bom testemunho não sermos escândalos na maneira de viver para os de fora e nas oportunidades pregarmos o evangelho percebe que tudo tem a ver com o cotidiano não é com um grande ato uma medalha que você vai receber por mérito vai ser reconhecido não é bem provável que você sendo um homem de honra diante de Deus ninguém vai ver ninguém vai te aplaudir você não vai receber medalha coisa nenhuma aqui nessa terra não vai e eu queria finalizar meus irmãos dizendo o seguinte o senhor Jesus diz o seguinte que quando nós fizermos tudo aquilo que nós temos para fazer e essas virtudes e todas essas práticas aqui é o que devemos fazer ele diz depois de fazerem tudo sabe de que ele vai nos chamar? servos inúteis servos inúteis a nossa honra não é aquela honra da medalha honra ao mérito porque não tem mérito da nossa parte quando vivemos assim estaremos fazendo nada mais nada menos do que a nossa obrigação e sabe como é que nós nos tornamos homens de honra e eu já falei sobre isso e repito é quando nós honramos aquele que de fato é digno de toda honra nenhuma honra deve ser dada a nós nós não devemos buscar honra nenhuma mas vivermos para dar glória aquele que é digno de glória de honra de louvor de adoração o único o único ele sim fez um ato extraordinário ele sim fez o ato mais notável de toda a história da humanidade que foi abrir mão da sua glória sendo o rei de toda glória e olhou para pecadores que o ofenderam e mesmo assim se despiu da sua glória se fez homem veio a esse mundo pisou nessa terra sentiu o que nós sentimos cansaço sede fome e dor sendo Deus irmãos ele fez tudo isso foi aquela cruz para morrer o meu e o seu pecado a culpa do meu e do seu pecado ele levou sobre si esse sim foi um ato de honra e toda glória deve ser dada a ele ele ressurgiu dos mortos ele foi assunto aos céus ele vive a destra de Deus Pai de onde virá para buscar a sua igreja restaurá-la nós seremos como ele mas até que ele volte devemos viver para honrá-lo para engrandecê-lo e vivendo para ele é que nos tornamos diante dele homens e mulheres de honra que o Senhor nos abençoe irmãos e que o que Cristo fez por nós quem ele é o que Deus é o que ele fez na pessoa de Cristo e a maneira que ele nos amou seja um impulso seja a mola propulsora seja a motivação para não queremos os aplausos no dia a dia no oculto sem que ninguém veja só o próprio Deus sejamos homens mulheres de honra para a glória dele vamos orar e aí